Olá, bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia, Carlos. Tudo bem comigo e com você? Tudo jóia por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Ganhando um pregão aqui agora, melhor ainda, né? Ganhou um pregão agora, nesse momento? Tá ganhando aí? Estamos ganhando um item aqui de R$ 31.274. Deixa eu virar aqui pra senhora ver. Vamos lá, vamos ver. Ô, aí sim, hein, Carlos? Excelente, parabéns. Carlos, você tá na sua casa ou na empresa? Não, eu tô na empresa. Tá na empresa, excelente. Daqui a pouco começa a chegar o pessoal aqui, se houver um barulho, o pessoal conversando, arrumando café aqui. Ah, não, tranquilo. Olha só, já iniciando a sexta-feira, adjudicando, ganhando pregão. Então, parabéns, Carlos, que excelente notícia aí do seu trabalho. E, olha, quero começar só agradecendo, Carlos, você e da correria do seu tempo corrido. Então, muito obrigada por disponibilizar aqui uns minutinhos pra conversar com a gente aqui, contar um pouquinho da sua jornada. E, Carlos, pra gente começar, você poderia falar nome, idade e a cidade que você mora? Bom, meu nome é Carlos, eu tenho 44 anos, professora. Eu sou da cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro, no bairro Fragoso. O Rio de Janeiro, excelente. Cidade no qual vai fazer 457 anos. Nossa! É a segunda cidade mais antiga do estado do Rio de Janeiro. Nossa, que bacana, que bacana. Eu já fui no Rio, mas não conheço Magé, viu? Muito, muito interessante. Quando eu for aí de novo, dá um curinho aí. Vem, sim, que aqui é a cidade do jogador Garrincha. A primeira ferrovia do Brasil foi aqui, foi construída aqui, que Dom Pedro escoava o ouro, né, que vinha de Minas. Aí foi construída a primeira linha ferro de Petrópolis até Barão de Mauá, para onde eles escoavam o ouro para Portugal. Interessantíssimo. Então, tem todo um fundo histórico aí, hein, Magé? Legal demais, hein, Carlos? É, bem legal. Excelente, Carlos. Quando eu for para aí, eu te aviso para a gente tomar um cafezinho aí, então, tá? Vem, sim, a senhora vai gostar. Excelente, excelente. Carlos, só para a gente, então, dar início aqui, eu gostaria de saber se você está qualificado aqui para o podcast Tubarão, onde a gente entrevista os nossos alunos que já alcançaram resultados, aí como analista master de licitações. Você pode falar para a gente quanto que você fatura aí na sua carreira de analista master de licitações por mês? Hoje, após o curso da senhora de Curio Cursos, hoje eu consigo faturar acima de 10 mil por mês. Perfeito, Carlos. Então, já é aí analista master Tubarão, logo, logo está recebendo o seu troféu, aí o seu certificado de analista master Tubarão. Parabéns pelo resultado. Carlos, você pode contar um resumo da sua história aqui para a gente, para a gente entender como é que você entrou na área de licitações, como que você começou, com o que você trabalhava antes, se você começou do zero? Professor, eu conheci licitação entre o ano de 99 e 2000, através do meu pai. O pai sempre mexeu com prefeituras e fui trabalhar com ele. Levou, na época eu lembro que eu fazia as propostas para ele, era carta convite e tomada de preço. Aí a gente tinha que xerocar toda aquela documentação e autenticar aquilo tudo, era gastar uma fortuna em cartório. Nossa, aí depois eu parei e fui para a área petroquímica, eu me formei, né? Fiquei um tempo na área petroquímica, saí... Você se formou em quê, Carlos? Desculpa perguntar. Eu me formei em técnico em soldagem. Ótimo. Aí trabalhei um tempo na área petroquímica, saí, porque aí meu pai me chamou de novo, se resolveu ouvir a vereadora pela cidade, aí conseguimos eleger ele, aí logo depois, dois anos ele veio a falecer, aí eu voltei a trabalhar com licitação, abri uma empresa, só que não deu muito certo. Foi onde eu tive o primeiro contato com o SICAF, na época, em 2002, 2004, que eu ouvi falar em SICAF, na época. Pagava uma fortuna, mas só que não era preparado. Aí abri uma outra empresa, vendi alguma coisa para a prefeitura aqui, para a Câmara, em algumas cidades aqui do Rio, comecei a mexer com extintor de incêndio, mas também parei e fui trabalhar na Secretaria de Transportes aqui de Magé. Aí até o ano de 2019. Depois eu saí, aí veio essa pandemia, né, professora? Aí fiquei desempregado. Aí fui rodar, fazer carro de aplicativo, só que como eu tenho uma doença autoimune que atingiu meus olhos. Aí eu tenho uma séria visão. Eu não enxergo o direito do olho esquerdo, do olho direito, perdão, e consegui salvar o olho esquerdo, né? Quer dizer, e à noite eu não dirijo mais. Quer dizer, eu não rendi aplicativo, para rodar de aplicativo, eu não conseguia fazer o suficiente. Certo. Aí conheci uma pessoa, eu fui trabalhar numa distribuidora, estava começando. Um rapaz tinha comprado uma distribuidora de medicamentos. Aí me chamou para ajudar, para começar a organizar lá. Eles estavam atrapalhados. Aí eu vi oportunidade de novo no ramo de licitação. Foi um medicamento, essa maré é muito grande, né? E comecei a ver alguma coisa no Sebrae de licitação para me atualizar. Aí foi pesquisando no Google, achei a senhora. Achei a senhora, comecei a ver os podcasts, as aulas que tem disponível no YouTube, né? E como eu tinha um mês já por ter que rodar de aplicativo, falei, eu vou usar esse e-mail. Aí assistindo as aulas, comecei a participar, a conseguir fazer o cadastro, buscar, tudo, fiz o cadastro no portal, ganhei duas cotações. Aí em fevereiro, isso foi no final do ano passado, em fevereiro eu comprei o curso da senhora. E em fevereiro, em meado de março, saiu a nossa primeira ata aqui. Dessa empresa que eu pulei, desculpa, tá? Aí nesse meio tempo, tem um amigo, que já tinha essa distribuidora de medicamentos, conversando com ele na academia. Aí ele, poxa, aqui a gente me chama de júnior, né? Pô, vamos lá, vamos ver, eu sou mesmo com hospital privado, vamos ver o que a gente pode fazer com o governo federal, com a prefeitura, eu queria participar desse ano de licitação. Aí vim, fiz o cadastro dele, na primeira participação, cotação, nós ganhamos uma cotação de 20 mil reais. Ótimo. De 20 mil reais. Aí, onde eu fiz o curso da senhora, em fevereiro, em fevereiro, meado de março, eu já tinha a primeira ata do primeiro pregão, no valor de 80 mil reais. Aí, dali pra cá, nós deslanchamos, professora. E olha que a gente, por ser do Rio, nós não pegamos muito pregões fora. Nosso foco é mais o estado do Rio de Janeiro mesmo. Os órgãos aqui. Nossa, Carlos, que história de sucesso, assim, interessantíssima. Eu até fiz, estou fazendo minhas anotações aqui, para falar um pouquinho com você. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Depois, você tentou entrar, ser aplicativo, é Uber, né? Era de Uber, né? É, tentava, eu tentava, né? Quer dizer, você veio de uma situação de desemprego, aí em 2019, você tentou, né? Utilizar Uber, mas por conta do seu problema nos olhos, né? E, Carlos, eu entendo perfeitamente porque eu também tenho doença autoimune, tá? A minha é um pouco diferente, ela pega o corpo todo, então, é, mas eu entendo perfeitamente essa questão de, é, a gente ter uma carreira que você possa exercer aí com tranquilidade, pelo computador, né? E cuidar muito melhor da saúde nesse sentido. Então, quer dizer, você veio de uma situação de desemprego, depois você tentou o aplicativo do Uber, mas não conseguiu, porque ele não pode dirigir à noite, né? Por conta da doença autoimune. E aí você utilizou esse MEI, né? Um MEI que você tinha aberto para tentar utilizar como aplicativo de Uber, você arrumou ele para vender o Uber, não é isso? Isso. Arrumei os quinais, tudo certinho. Arrumei os quinais, eu falei, vou vender, eu vim mais ou menos o que que estava, na época, era muita máscara, pandemia, descartável, eu falei, vamos cair para dentro disso aí, vamos aproveitar. Perfeito. Aí, nesse meio tempo, você foi na academia, conversou com um colega seu que já tinha uma empresa aberta. Já tinha uma empresa aberta. Entrou na cotação, já ganhou a primeira cotação ali de 20 mil. Em fevereiro, você entrou no método do analista Master Viana. Analista Márcio. Em março, você já ganhou a sua primeira licitação de 80 mil reais. 80 mil. Ou seja, só para eu entender, Carlos, depois que você entrou no método, quantos dias depois, mais ou menos, você já ganhou esse primeiro pregão? Ah, foi no fevereiro, foi de 20, 25 dias depois nós ganhamos esse pregão. 25 dias após o método, você já ganhou esse primeiro pregão de 80 mil reais, certo? Isso. Excelente. E aí, depois disso, você falou que deslanchou, né? Então, você está participando das licitações agora somente com o seu MEN? Ou você também está fazendo representação aí do seu amigo, da academia, e outras empresas? Não, aí eu passei a certificar, ele me chamou, poxa, eu queria você fazer esse trabalho, vamos ficar fixos aqui, aí eu te dou um valor mensal e mais uma porcentagem em cima do risco das licitações, né? Aí eu tenho um fixo e mais 5% em cima de toda venda. Perfeito. Então, você está, como analista master, desse seu amigo com um fixo mais 5% das vendas e, além disso, você está participando das licitações com o seu MEN também? Também. Com o MEN, eu participo mais das cotações. Eu não fico nas cotações. Excelente. Quer dizer, Carlos, você vem exercendo a carreira do analista master com aquelas duas formas, com a sua própria empresa e também representando a empresa do seu cliente. Carlos, você sabe mais ou menos, depois que você iniciou o MEN em fevereiro, para cá, qual foi o montante em licitações que você ganhou, tanto para a sua empresa quanto para a empresa dos seus clientes? pelo MEI? É que eu não participo tanto, mas já tem 4, 15, acho que eu tenho uns 80, uns 80 mil pelo MEI e do ano passado para cá, do final do ano passado para cá. por aqui, professora, que com essa dispensa nova, que está no portal, eu estou fazendo sucesso danado aqui, eu já perdi as contas. Foi para mais de 500 já. Mais de 500 mil, né? É. Então, fevereiro, março, abril, maio, quer dizer, em três meses, você já tem quase 600 mil aí de licitações ganhas, né, com o governo? Se não tiver, mas é. E com essa que agora eu acabei de ganhar disso. Fechou, já encerrou, ganhamos isso, hein? Essa daí de 31 mil, então já foi para 610, mais ou menos, aqui. É. 611 mil, 611 mil. Excelente, excelente. Que fantástico, Carlos, excepcional. Parabéns aí pelos resultados. Então, desses valores, né, além do seu MEI, que foi mais ou menos de 80 mil, você está cobrando 5%, mais um fixo que seu amigo tem pago para você ficar aí fixo com ele, né? Isso. E olha que legal, professora. Hoje, o escritório de contabilidade que já enceram ele aqui, o próprio escritório já está me indicando um cliente para eu poder, assessorar. É o boca a boca, né, Carlos? Olha só, quando você começa a trazer resultados para os seus clientes, muitas vezes você não precisa nem utilizar técnicas de prospecção, né? O próprio boca a boca, ele vai trazer também uma outra coisa para você aproveitar o seu tempo útil aí e participar também dessas novas oportunidades. Então, parabéns. Isso é graças ao seu trabalho, ao seu mérito. eu estou muito feliz aí com esses resultados e, Carlos, você podia falar para a gente como é que você se sente hoje exercendo aí a carreira de sua carreira com o analista master de licitações? Ah, eu me sinto muito feliz, professor. Trabalho num lugar excelente, pessoas excelentes, faço o que eu gosto, do lado de casa, posso trabalhar de casa, eu venho para cá às vezes sábado, fico até oito horas da noite, dia de semana, assim, eu me dedico bastante porque é o que a gente gosta. Estou fazendo o que eu gosto. Que bom, Carlos, excepcional. E olha, Carlos, a sua história é muito motivadora, realmente é uma história emocionante por tudo que você passou e pelas conquistas que você tem alcançado. Eu sempre falo que você pode ter o melhor método na mão, mas sem comprometimento as coisas nunca vão funcionar. Então, parabéns pelos resultados, isso é fruto do seu comprometimento e tem muita gente que está escutando aqui a nossa entrevista, Carlos, e que vai utilizar a sua história como motivação, né? Pessoas que às vezes têm ali as mesmas dificuldades que você tinha em 2019, a questão do desemprego, a questão de algum fator físico e que vão levar essa história como motivação, vão se inspirar em você. Então, você tem alguma palavra, alguma dica para as pessoas que estão escutando e que vão se inspirar na sua história, na sua jornada de sucesso? Ah, professora, é... Desistir, né? Querer em Deus, ter fé e força de vontade, acreditar em si. Teve um momento que eu pensei em desistir, mas só que, graças a Deus, tem a minha família do meu lado que me deixou eu me abater e graças a Deus cada dia eu vou me superando mais e mais e mais tenho a minha dificuldade, mas conquistando meus objetivos muito mais do que eu mereço. Não, merece, com certeza, merecimento total de todo o sucesso, tenho certeza que essa carreira ainda só está iniciando, a gente está falando de três meses, Carlos, então vai explodir aí de sucesso, tenho certeza que você vai voltar muitas vezes aqui para falar mais um pouco, contar um pouquinho mais das suas conquistas, das suas vitórias, eu vou fazer questão de comemorar cada uma delas aí junto com você e Carlos, já para a gente caminhando aqui para o fim, então, tem algo mais que você quer finalizar para não tomar muito seu tempo aí você poder participar do seu pregão aí sossegado? Já encerrou, já, já encerrou. Já encerrou? Ótimo, excelente. Eu quero agradecer a senhora pelo aprendizado, muita gratidão, agradecer muito a sua equipe, que é muito atenciosa desde o começo lá quando a gente faz o cadastro no curso, sempre dando um total apoio, tudo que a gente precisa eles, de imediato, eles, pronto, para ajudar, né, quando o portal mudou aqui que deu aquela estabilidade, eu fiquei desesperado aqui porque eu estava no pregão, eu mandei mensagem aí para o pessoal, não, calma, perguntar a professora Flávia aqui, aí responder, não, é um portal que está com estabilidade, com essa mudança, eu agradecer muito ao pessoal aí, à sua equipe toda. Obrigada, viu, obrigada, Carlos, uma satisfação enorme, obrigada mesmo por compartilhar a sua história aqui com a gente, de coração, muito feliz com a sua história, com a sua jornada, e novamente, parabéns, parabéns, você tem merecimento por tudo que você vem alcançando e por tudo que você vai conquistar a partir de agora numa carreira que já é de sucesso. Carlos, muito obrigada por tudo, a gente continua se falando, conta comigo aí, volte mais vezes aqui para a nossa tarde. Obrigado, professor, qualquer coisa é só chamar aqui, tá? Pode deixar, Carlos, parabéns por tudo aí, uma ótima sexta-feira para você. Com certeza, ganhando o pregão, já começou um bem a sexta. Já começou? Vamos dizer aqui, vamos dizer sextou, né? Sextou, hoje tem comemoração, tem pizza hoje para comemorar, Carlos. Eles vão fazer um café da manhã para mim, hoje. Ah, então excelente, tem que ter comemoração, tem que comemorar as conquistas, não pode deixar passar não. Tá bom, professora. Obrigada, Carlos, um grande abraço para você, fica com Deus aí. Outra, a senhora também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.